A velha prática dos governos de conchavos, daquele que é dando o que se recebe, não parece descontinuar no governo Bolsonaro. Olha aqui essa foto de Bolsonaro presidente eleito do Brasil com o atual presidente Michel Temer. Você imaginaria eles dois todos sorrisos, todos amabilidades na campanha eleitoral? Pois é, agora estão falando aí que o Temer vai ser designado embaixador na Itália, não para representar o Brasil, mas sim para se livrar da cadeia, porque lá terá um foro privilegiado como embaixador. Já houve aí aquela pauta bomba do aumento dos ministros do Supremo e dos juízes. O Bolsonaro desaconselhou, mas será que ele se empenhou realmente para que aquele aumento não fosse votado pelo Senado? Como o presidente da república não teria esse prestígio que ele tem, com esses votos que ele teve na eleição? Agora hoje ele está cancelando um encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o presidente do Congresso, é o início de Oliveira, para debater assuntos da transição, numa aparente retaliação contra aquele aumento. Mas isso é só simbólico. E a gente sabe que o aumento vai realmente funcionar. Vão dar o aumento porque o Temer não já se comprometeu, inclusive com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para não vetar, ou seja, sancionar o projeto de lei, após o que o tal do aumento vai entrar em vigor. Deixa bem claro, não sou presidente da república, estão botando na minha conta o reajuste do judiciário, estão botando na minha conta o reajuste do judiciário, como se tivessem poderes para impedir. Eu dei a minha opinião, que era inoportuno aquilo no momento, mas a decisão não é minha. A decisão vai para as mãos do presidente Michel Temer, se vai sancionar ou vai vetar. Isso não quer dizer, contudo, que o Bolsonaro não vá trazer novidades para o governo, como esta de falar diretamente à população pelas redes sociais. Ele, desde que foi eleito presidente, aliás, desde a campanha, que ele fala primeiro nas redes sociais para só depois se colocar à disposição, e às vezes nem isso dá à grande mídia para falar ou para ser entrevistado. Isso não deixa de ser um avanço, porque o presidente da república não pode ser refém dessas grandes redes de televisão, de jornais, que praticamente querem tutelar o presidente da república, inclusive, em alguns casos, até o censurando, como ocorreu nos últimos governos da república brasileira. E aquela nomeação do juiz Sérgio Moro, escandalosa sobre todos os pontos de vista. É claro que o juiz Sérgio Moro não foi trazido para o Ministério da Justiça para, como se propala, impor o rigor da lava-jato sobre os políticos, sobre a administração. Entre eles, ele defendeu a tortura, a ditadura, grupos de extermínio, disse que seria incapaz de amar um filho gay, e eu queria saber se esse discurso o senhor considera ponderável. O senhor falou também da moderação dele durante a eleição, e ele disse sobre fuzilar a petralhada no ar. Só uma pergunta. Sobre a mesma coisa. Eu queria saber se isso também o senhor considera um discurso ponderável. Veja, há uma situação de declarações pretéritas, mas nós estamos olhando para lá. Então, quais são as propostas concretas do governo que, por exemplo, afetam ou ofendem minorias? Então, eu não tenho presente nenhuma. Então, você pode ter feito declarações não muito felizes no passado, e muitas vezes essas declarações são colocadas fora de um contexto. Tudo parece fazer crer que o Moro está lá mais para suavizar, não é? Aquelas investigações da Lava Jato, já transformadas em processo lá no Supremo, contra alguns autodignentários da República, sobretudo aqueles a serem designados pelo novo governo, Bolsonaro. a declaração da Lava Jato, já transformações do governo, Bolsonaro. Então, primeiro, a declaração da provisions na eleven,